Rede Informave Televisão Irmãos, isso não existe Deus fala a hora que Ele quiser Se Deus colocar no seu coração Que vai fazer uma obra num culto E você não foi, problema teu Você perdeu Porque aquele profeta, aquele pregador Que tinha aquele entendimento para aquele dia No outro ele já não vai estar pregando mais Ou ainda que ele vá pregar Ele não tem mais aquele entendimento Porque é Deus que dá o entendimento É Deus que dá a palavra A gente não pode estar no lugar errado Com a pessoa errada Nós temos que estar no lugar certo Com a pessoa certa Fazendo a coisa certa no momento certo Quando nós estamos no lugar certo E recebemos a palavra revelada A nossa vida sai transformada Você está entendendo? Imagine se uma mulher com fluxo de sangue Pensasse Jesus está passando ali perto da minha casa Outro dia eu procuro Ele já vai estar lá em Jericó Aí ela não consegue chegar Em 12 anos de fluxo de hemorragia Vai andar até Jericó Vai andar até Cafarnaum Ela só conseguiu andar até ali Ela aproveitou Ele está lá, eu vou lá Agora E você também se aproveitou Para estar ouvindo a mensagem do Senhor Aproveita para crescer E se fortalecer no Espírito O momento é hoje Não falte culto Só quando não tiver jeito Lembra? Se tiver que trabalhar e tal Tudo bem Não é pecado faltar culto Imagina Mas toda vez que você Falta culto de bobeira Aquele culto pode fazer Uma falta absurda para você Às vezes detece Não é a gente que escolhe Às vezes desce um anjo Poderosíssimo É o anjo especialista em macumbas fortes Para quebrar macumbas fortes Ele pega e desce no culto Não é todo dia que ele desce Aí ele desce e passa a espada Não fica uma macumba Daqui a pouco ele demora Às vezes um mês Para descer no culto Mas só que no dia certo A pessoa estava ali O anjo passou a espada E a pessoa recebeu a cura O livramento E a restauração Para a glória de Deus Ah não Eu vou na semana que vem Semana que vem Um ano e um dez Vai ter que ser o dia Que Deus vai me terminar Você vai ter que esperar de novo Por que será que tem gente Que espera demais? Porque no dia certo Ele não estava ali Entendeu? Então não podemos faltar cultos Temos que vir aos cultos regularmente Quando eu venho aos cultos regularmente Eu cresço e fortaleço em espírito Fala o seu nome Hoje você vai crescer Hoje você vai crescer E vai se fortalecer em espírito Quarto passo Dentro do que eu estou falando Tenha um bom mentor Tenha um bom instrutor Quem é o seu instrutor? Quando você está triste Angustiado Quando você está pensando em bobeira Quando você quer se abrir Quem é o seu mentor? Com quem você conversa? Tem gente que tem Cada mentor Que eu vou falar uma coisa para você O mentor dele vai levar ele ao inferno Porque o mentor já deve ir para o inferno E puxa ele também A gente tem que tomar muito cuidado Com quem a gente anda Em quem a gente confia Com quem Para quem Nós contamos os nossos problemas Porque a vida diz Que o companheiro dos tolos Sofre aflição Mas quem anda com o sábio Será mais sábio ainda E quem você está andando? Josué andou com Moisés Timóteo andou com Paulo Não é verdade? Pedro, Tiago, João Andou com Jesus E você anda com quem? Quem é o seu mentor? Quem é o seu instrutor? Quem te ensina a Bíblia? Quem te ensina as coisas de Deus? Quem te ensina o que está acontecendo com você No seu interior? Suas tristezas? Suas frustrações? Suas alegrias? Suas vitórias? Com quem você se abre? Eu não estou falando de amigo Estou falando de mentor De instrutor De conselheiro Está entendendo? Quando eu tenho um bom conselheiro Metade do caminho andado O bom conselheiro me ajuda a me fortalecer E crescer no Espírito Então nós temos que ter um bom mentor Quem entendeu a primeira fase? Diga a glória a Deus Essa é a primeira fase João Batista passou por ela E foi crescendo e se fortalecendo em Espírito Aí ele entrou na segunda fase A segunda fase é a fase do deserto A Bíblia diz que João Batista Foi viver no deserto Deserto é uma coisa complicada Quem é que quer morar no deserto? Ninguém quer morar no deserto Ninguém quer ficar nem cinco minutos no deserto Deserto é quente Deserto nos mostra solidão Deserto não tem nada a ver Mas só que é lá que Deus forja o nosso caráter Você lembra que quando Deus queria usar Jesus Primeiro ele levou Jesus quarenta dias para o deserto A Bíblia chega a dizer no livro de Mateus Eis que o Espírito do Senhor Levou Jesus para ser tentado no deserto Não foi o diabo Foi o Espírito de Deus que puxou ele para o deserto Se você está no deserto De repente não é o Exu Caveira Não é o Troncarlo que te levou não É Deus que te levou para ensinar algumas coisas para você Para ensinar para você que nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca aqui deles E nós somos levados para o deserto Quantas vezes eu fui levado para o deserto? Fiquei desempregado Fiquei sem apoio da família Ninguém ligava para mim O pessoal da igreja achava que o demônio que me usava Irmão, cada um tem o seu deserto Agora o deserto é lugar de passagem só Glória a Deus Você só vai passar por ele Essa situação que você está aí Você está passando por ela Calma Seja provado por Deus Para Deus te dar a grande vitória da terceira fase Está entendendo? Então o deserto O deserto é um lugar O deserto é um lugar onde Deus prova o homem Entendeu? Quando Jesus estava no deserto Daqui a pouco Ele ficou depois de 40 dias, 40 noites Ele teve Fome Ai que fome Ai o diabo chegou Transforma essas pedras em pão Entendeu? O diabo começa a chegar quando a gente está mais frágil Quando a gente está se sentindo com fome Com necessidade Carente Ai o diabo chega E o que Deus faz? Dá um bico no diabo Sabe para uma capeta? Não, Deus deixa Deus deixa E fica observando Para ver se a gente vai passar no teste ou não Se a gente passar no teste Ai chega Jesus e diz para você assim Você foi fiel no pouco? No muito eu te colocarei Ai ele vai preparar uma coisa maior para você Mas se você não passar Você vai ter que ficar mais um tempo no deserto E Jesus foi tentado 3 vezes pelo demônio no deserto Ele respondeu com a palavra Está escrito Satanás Está escrito Satanás Está escrito Satanás Ele deu 3 pauladas em Satanás E venceu e saiu do deserto Para a glória de Deus Eu profetizo que você vai ser provado Não tem como Mas vai ser aprovado E vai sair desse deserto Que você se encontra Nessa situação de falta de cura Situação de falta de dinheiro Situação de falta de carinho no casamento Situação de falta de reconhecimento no seu ministério Isso é só passageiro Deus está te provando Deus vai te dar o casamento Deus vai te dar a benção que você precisa Deus vai te dar cura E vai te dar muitas vitórias na terra Aplauda o Senhor Jesus Você que acredita na mensagem O aleluia a Deus Deserto é o lugar de Deus provar Deserto é o lugar de Deus provar E a pessoa ficar sem dinheiro Entendeu? Então a hora que você tem dinheiro E daqui a pouco Bom, foi mandado embora Ninguém te ajuda mais Mas só que o Senhor vai te sustentar O Senhor não precisa de dinheiro Para te sustentar Deus sustentou o povo no deserto Por 40 anos O Senhor Deus é o mesmo Ele sustentou Jesus ali Ele sustenta a sua vida Não importa se você ganha 5 mil Ou ganha 100 reais de ajuda de custo Para Deus é tudo a mesma coisa Porque do Senhor é a guerra Do Senhor é o suprimento O Deus que está neste lugar E que fala contigo Ele é conhecido em Israel Como Jeová de Rê O Deus da providência Aleluia É Ele que entra com a providência Ele tem a mão cheia Aleluia A mão dele é lotada E Ele pega e começa a distribuir A sua vitória Mesmo no deserto Vai ter banquete para a tua vida Você não lembra Quando o povo está no deserto Deus falou assim Faz festa Festa das trombetas Festa do Pentecoste E festa das preguiças Que Deus que faz festa Fazer festa no deserto Sim No deserto tinha festa Tinha comida Tinha carne Tinha pão Tinha água Tinha tudo Porque Deus está falando Eu sou o Deus dos montes e dos vales Eu sou o Deus da necessidade e da bonança Onde eu estou A bonança vem Onde eu estou Eu levanto até um corpo Para te alimentar Mas eu sou o Deus Que te sustenta no deserto Portanto se você está no deserto Não espera sair do deserto Para dar glória a Deus Dar glória a Deus Agora no deserto Começa a adorar o teu Deus Porque ele vai ver a aprovação em você E vai te levar a um alto lugar Aleluia Ele treina as suas mãos para o combate Ele faz os seus pés mais rápido Do que da coça É ele que te põe em lugares altos Aleluia É ele Mas por que Deus não exalta todo mundo? Porque não sabe passar pelo deserto Passa praguejando Esse marido meu Eu não acredito por que Deus vai me dar essa praga Esse marido que ele quer Esse emprego meu Eu não queria esse emprego não Lá na igreja O pastor Roberto Me colocou na portaria Não queria ficar na portaria Só pragueja Então fica no deserto a vida toda Pra sair do deserto Tem que ter coração grato Pra sair do deserto Tem que agradecer a Deus pelo deserto Eu tô no deserto Mas Deus está do meu lado O que importa é ele estar comigo Ele vai me sustentar no deserto E ele vai me tirar daqui Jesus ficou 40 dias no deserto Já estava determinado O tempo de você ficar no deserto Já está determinado pelo Senhor E Deus vai te tirar dessa situação E vai te colocar num alto lugar Se você resolver confiar no nome dele E agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito Deixa mais pergunta Quando eu estendi a mão pra cumprimentar o irmão O irmão não cumprimentou direito Eu saio da igreja Por quê? Porque a fé dele está no homem Tem um monte de gente na igreja Que confia no homem O pastor vai lá orar minha casa Agora não dá Vamos ver se depois Eu também vou ficar nessa igreja A fé está no homem Isso o que? Mal acostumado Nunca passou pelo deserto Quem passa pelo deserto Sabe que tem que confiar no Senhor Que ainda não tiver homem nenhum do lado Nem pastor nem ninguém Mas tem Deus que nos sustenta Tem que ouve a nossa oração E ouve o nosso clamor Como é bom confiar em Deus E como é ruim confiar no homem Porque confiar no homem Só frustração Eu te acolho como é néga Eu te acolho como é néga Digo assim Esse deserto vai acabar Olha aí Como eu estou Abençoando nesta noite Digo assim Descansem Descansem Como é tu? Neste rolo Porque o que eu tenho Contigo É grande Entenda tudo Só da glória Só da glória Só da glória E o que eu tenho Eu te acolho como é néga Eu te acolho como é néga Eu te acolho como é néga Olha esse aperfeiçoamento Que eu tenho Aperfeiçoamento O meu ministério Meu pastorado É sério Meu coração vai mudar hoje É sério É sério E tu vai entender Se o mistério é breve É sério Eu te acolho como é néga Se eu ande E com o e E eu também E basculhando Eu dito Teu coração Hoje Eu arranco Uma tristeza profunda Nem Eu tenho contemplado Quando tu deita naquela cama Eu tenho contemplado A tua tristeza Eu sou teu dedo Eu te amo Faz a minha obra Que foi eu te fazer feliz Foi eu envolver Os obstáculos Foi eu trabalhar E tu vai saber que sou Deus que te chamei Fui eu que te chamei Tu não veio porque quis Fui eu Fui eu que te busquei Porque grande é meu amor Para contigo Receba o meu nome Receba o meu nome Receba o meu nome Receba o meu nome Eu vou ser batizados com o Espírito Santo Abre a porta e dá glória A língua espanha vai descer E Deus vai te abençar Receba o cumprimento do valor Olha o meu trabalho Olha o meu trabalho e tu vai entender Tu vai entender Tu vai entender Tu vai entender Receba o renovo aí Tem um dom descendo aí Receba o dom Receba o dom Essa é a vitória da parte de Deus Tem uma chave na tua mão Recebe hoje a glória de Deus Levando a tua mão direita Levando-a pro alto Diga assim, Senhor Jesus Mesmo que o Senhor Não tenha ousado ninguém Pra falar comigo Mas o Senhor mesmo Falou comigo hoje E eu recebo Essa chave Da vitória Que desce Agora Pela fé Na minha mão direita E eu fecho minha mão direita agora E segura essa chave E a minha vida vai mudar Da glória a Deus Porque a tua fila não é a minha mão Aplauda o amor Poderoso E glória a Deus E a minha vida Alô Oh, aleluia!